Ah meu pai Meu pai do céu O que foi que houve aqui? O cara foi sair e acertou a lateral dele Fechado né Fazer o contorno ali Ele veio até acertar a lateral ali Será que ele deu a seta? Será que ele fez certo? O cara da moto tava vindo na esquerda Na direita fez assim e fechou ele Nada mais saber né Não sei o que aconteceu Eu não posso julgar nada Mas tá com cara de que o cara fechou o cara Fiz aí e gostou da moto O barulho da moto da ninja é muito legal cara Oito mil giras e lá enche assim Fica porra Sem escape, sem nada O barulho da moto Acerta Acerta meu queridão Acerta É por isso que tá vendo Por isso que tá acidente Os caras acham que tá manobrando o carro em casa O que é que custa da seta? Aí ele olha no retrovisor Aí eu tô lá no ponto cego dele Ele não me vê e ele entra Tá aí aí a merda A seta é justamente pra você mostrar Pra quem você não está vendo E pra quem você está vendo Que você vai fazer uma manobra É simples Talvez se o cara lá na batida Ele tivesse dado a seta Não tivesse ocorrido um acidente Não sei De repente ele deu a seta E o cara da moto esforçou também É especulação Não sei de A e de B Quem é o culpado não Mas No dia a dia a gente vê o que é Olha lá na frente É todo dia Todo dia é a mesma coisa Eu passo aqui é a mesma coisa Olha, olha, olha O que é que faz com um cara desse? Olha, de novo Brincadeira Viu, cara Tem muita gente em Natal Que não sabe nem que carro tem setas Outro Natal Eu preciso gentilmente Ter uma campanha De conscientização Disso Todo dia tem acidente de moto Na maioria deles Claro que tem um culpado também Dos motociclistas Que Tem uns que forçam mesmo O negócio Mas eu filmo todo dia Todo dia Todo dia Fechada de carro e moto O cara não dá certo E muda de faixa Não dá certo e muda de faixa Os caras esquecem que aqui em cima Vai um par de família Vai uma vida Igual uma filha Mesmo a vida Mesmo valor A vida que tá aqui em cima É o valor do cara Que tá dentro do carro Porra Eu digo isso porque Aqui de manhã Eu tô de moto Mas a noite eu vou Só saio de carro Eu tenho cuidado Com o pessoal da moto Você tem que Dar uma atenção Olhando no retrovisor Dar uma seta Porra O trânsito é pra todos Trânsito é pra todos Trânsito é pra todos Trânsito é só pros carros Não existia as motos não E se as motos Andarem Que nem os carros O trânsito Para Certo? Para Se a moto for ocupar O espaço de um carro Se eu ficar aqui atrás De um carro desse aqui Imagina aí Como é que vai ser Então você que tem carrinho Que acha A moto anda no corredor Que não sei o que Tá certo Hoje já tem trânsito Bota as motos Uma moto atrás do carro Pra você ver o que acontece Você vai gostar do trânsito Você vai preferir Que as motos passem E vai embora A gente só quer passar Só isso Só quer passar E só quer que vocês Sinalizem Só isso Você vai mudar de faixa? Avisa Por quê? Porque aqui a gente Tá passando O outro fuma Bota o braço Pra fora Passa uma moto Cata o braço dele Acha ruim Parece que tem uma lei Que você não pode Botar o braço Fora do carro Não sei direito Mas parece que sim Na época que eu estudei Tinha que você não pode Colocar o membro Pra fora do Do veículo Do movimento Perigoso, né? Pode passar outro carro Não toma uma moto Mas pode passar outro carro Só um ônibus aí Machucar o cara Rapaz, eu não acredito, velho Olha aí Não tem bola de cristal Seta não é C Tracinho Sem medo Tá? Essa aqui vai pro canal Eu vou ter que cumprimentar esse cara Eu vou até aqui assim Deu a seta também É Vamos ver se ele vai parar no semáforo Que eu vou falar com ele Pense Não tem bola de cristal Ele botou no carro mesmo, cara Até amanhã Vou olhar para lá Apoiada a sua campanha, viu, meu amigo? Vai passar lá no meu canal Viu? Lá no YouTube Olha lá É isso aí Eu vou botar uma camisa Eu não tenho parabéns no traseiro, né? O brother colocou, rapaz O adesivo lá Na maior Com certeza Deve ter passado Alguma situação Todo mundo já passou, né? Olha aqui Por uma situação difícil Olha aí Olha, ó Tá vendo? Essa ousadia aí Pode custar o quê? Uma mulher todinha aqui Deitada no asfalto quente Espera no SAMU E o lindão aqui Sem seta Já é o terceiro Já é o quarto Nesse vídeo hoje Pelo amor de Deus, mano Vou buzinar aqui Senão ele vai em cima de mim Acho que se o pessoal Sinalizasse metade dos acidentes Que ocorreram Poderiam ser evitados É isso aí, meus amigos Um abraço pra vocês